E aí galera, aqui é o seu Felipe Brasil Game, estamos aqui pessoal trazendo mais um vídeo pra vocês e desse vídeo pessoal é um vídeo onde... Bem galera, vamos falar de uma novidade bem bacana, coisas aí novas que estão sendo mostradas aí em relação a DLC 2, a DLC Eclipse, a segunda DLC do Call of Duty Black Ops 3 pessoal. Bem, na verdade, eu tenho que admitir pra vocês que isso não é algo tão novo, porém essa semana inteira cara, eu tava cheio de prova, eu não pude fazer nada, não pude literalmente fazer nada. Peço desculpas aí a notícia atrasada, mas agora pra compensar eu vou mandar um vídeo atrás do outro aqui das notícias que eu preciso mandar, vou mandar de uma vez aí, beleza? Mas bem pessoal, hoje vamos dar um destaque aí pros zombies da DLC 2, da DLC Eclipse. O que acontece é que já foi revelado, foi no dia 12 de abril que foi lançado aí o trailer só dos zombies da DLC, sim o multiplayer a parte, só os zombies. E cara, a gente pode ver bastante coisa legal, eu vou deixar obviamente o link do trailer na descrição, tanto a versão padrão, o trailer original, como também eu vou deixar uma versão aí legendada pra quem não sabe muito de inglês, quiser saber alguma coisinha. E cara, a gente pode ver diversas coisas legais, né? Primeiramente, já comprova mesmo que esses zombies, né? Esse mapa, que é o Zetsubonoshima, ele se passa em uma ilha, certo? A gente pode ver também que aquela história que eu havia comentado em um vídeo, na época que a gente só tinha uma imagem só, que tinha um avião caído. Cara, deve ter avião caído por essa ilha inteira, porque se você for ver o trailer, em todos os lugares a gente tem várias traps. Esse mapa, ele parece que tem bastante traps, beleza? Ele tem várias turbinas de avião, umas corta a cabeça dos zumbis, a outra liga e suga o zumbi pra dentro e detona tudo. A gente também vai ter uns bosses e uns rounds meio loucos, né? Começa que a gente vai ter uns tipos de plantas carnívoras, que pegam e comem os zumbis, né? Talvez como se fosse no mesmo sistema daqueles... daqueles cachorros da Mob of the Dead ou daqueles dragões da Dead and Dry. Parece que é a mesma coisa, talvez, né? São umas plantas que elas devoram os zumbis, cara. Inclusive, tem até uma parte nesse trailer aí que o zumbi, ele de alguma forma, ele fica meio amarelado e aí ele é sugado pra terra, como se uma planta tivesse comido ele. Só que depois corta com uma outra parte em que ele volta pra cima, tá ligado? Pra terra, pro chão normal. Só que ele tá tudo transformado com umas paradas brilhantes, ele vem um tipo de monstro planta. Tá um bagulho bem louco, talvez esse seja o nosso novo boss aí nesse mapa. Além disso, o trailer também mostra pra gente algumas aranhas gigantes, cara, que tem arachnofobia e já passa longe desse mapa. Parece que dessa vez, assim como tinha aqueles rounds daqueles real rounds, né? Aqueles cachorros zumbis ou outros rounds parecidos, né? Parece que agora a gente vai ter essas aranhas aí, umas aranhas gigantes aí. E bem, vamos ver o que vai colar nesse mapa aí, né? Mas parece realmente bem interessante. A gente ainda consegue ver em relação ao mapa alguns templos, alguns laboratórios, algo bem bacana aí, né? Que a gente sempre vai ver em zombies direto. E é claro, a gente pode observar também em um certo fragmento do trailer, que a gente vai ter a MP40 pra usar nesse mapa. Na verdade é a HG40, né? Que é a versão futurista da MP40 que foi colocada aí, através de atualizações, no multiplayer do Black Ops 3. Ela vai estar disponível nesse mapa aí pra os jogadores comprarem, né? E bem, além disso, eu posso falar pra vocês duas coisinhas aí. Primeiramente, é mostrar esse aí, que é o novo tema, que quem comprar a DLC 2 vai ganhar lá no PlayStation 4. Um tema do Dead as Endrahe, como tradição que o Black Ops 3 tá fazendo, né? Sempre que você compra uma DLC, você ganha um tema do mapa zombies dela. E também esse outro tema aí, que a Treyarch fez aí, que é um tema da Skyjacket. Porém, esse é um pouquinho mais complicado. Pra você ter ele, você tem que ter o Season Pass, tá ligado? Mas bem, pessoal, era isso que eu ia falar hoje pra vocês. Vídeo bem curtinho, só pra mandar uma coisinha ou outra aí, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Peço favor, dê seu joinha, seu compartilhamento, pra ajudar aí na divulgação do vídeo e na divulgação do canal. Se você curtiu o vídeo e não é inscrito no canal, se inscreve aí. Fica ligado no canal, que o próximo vídeo eu vou estar falando aí sobre os mapas multiplayer, beleza? Tem algumas novidades aí, algumas coisas a serem mostradas. E então é isso aí, galera. Valeu e fui!